E aí, Zeronovers! Tudo bem? Tudo bem, Zeronovers? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Zeronovers, vamos lá. Vou fazer uma parte. Desculpa o solo aqui, Zeronovers, mas a gente está numa externa, porque a gente vai falar sobre este carrinho aqui. Mas antes, deixa eu fazer uma parte que eu nunca faço, e eu sei que é importante fazer. É importante, se inscreve no canal, compartilha este vídeo com o teu amigo. Zeronovers, vamos lá. Prosseguindo neste vídeo, resolvi fazer com a câmera virada, porque o sol está batendo muito forte. Então, assim, seguindo. Para você que chegou agora neste canal, eu sou o Denis, este é o canal 09 Car. Bom, neste canal, a gente basicamente fala sobre carros. Então, falamos sobre carros, sobre as histórias destes carros, e a gente gosta disso. A gente gosta de carro que conta a história. Então, para você que chegou por aí, possivelmente você tem algum interesse relacionado a veículos, a carros, então se inscreve no canal, porque aqui a gente mostra alguns carros antigos, alguns carros velhos, como eu gosto de falar. As pessoas têm um certo receio de falar sobre carros velhos. Não, carros velhos mesmo. A gente gosta, né? Carros antigos, carros velhos, a gente gosta das histórias que eles representam para nós. Então, aqui a gente fala sobre isso. Bom, neste vídeo, basicamente, nós vamos mostrar um... Vai ser um inicial dessa Marajózinha aqui, ó. Tá? Essa Marajó, ela é do Rafa. E o Rafa trabalha aqui, ó. Na Auto Mechanic Retífica Deva. Vocês já bem conhecem. Ali está o Deva. Saiu das sombras e apareceu na luz do sol, agora para dar um oi para a galera. Então, assim, o Rafa trabalha aqui com o Deva. E aí o Rafa tem essa preciosidade aqui. A gente vai... Esse vídeo aqui vai ser o primeiro vídeo de uma série, né? Esse carro, ele está na família do Rafa já há algum bom tempo. A galera vai desculpando aí, porque a gente está na externa e aí tem os ruídos aqui mesmo, tá? Esse carro, galera, é o seguinte. Era do avô do Rafael. Esse carro ficou parado, a história desse carro. Esse carro foi do avô do Rafa, que veio a falecer, né? E aí esse carro ficou lá com o pai do Rafa. Então, após o falecimento do avô do Rafael, ela meio que ficou lá largada, né? Durante um determinado tempo da vida dela, ela era colocada para dentro da garagem, retirada da garagem, colocada na garagem, retirada na garagem. Fazia pequenos percursos. Até que um dado tempo ela ficou assim, na rua, parada. E aí se passaram alguns bons 12 anos, talvez. Então é o seguinte, nós vamos aqui mostrar um pouco sobre esse carro. A gente gosta, né? Então, imaginem vocês aí, ó. Um carro que está aproximadamente aí 12 anos, 12 a 13 anos parada, né? Vejam aqui o cofre dela. Vocês conseguem dar uma olhada aqui, ó. Como é que está, ó. Olha o que a gente tem por aqui, Zeronovers. Motorzinho aí, ó. Olha que legal. Hã? Viram só, Zeronovers? Um grande desafio tem pela frente. Mas é um desafio muito legal. É um desafio que a gente curte ver, né? Levantar novamente esse carro, dar vida novamente para esse carro. E é um carro que conta história familiar, né? Então, assim, por mais que você veja aqui um carro que tem os maus tratos do tempo, ainda assim é um carro que tem uma estrutura legal. Ela mantém boa parte da sua originalidade. Salvo engano, esse daqui é um motor 1.4 GM, né? Bem conhecido pelos cheveteiros, todo mundo sabe. Aqui vai iniciar uma série com inúmeras manutenções, inúmeras intervenções para que esse carro venha a ganhar vida novamente. É que tem aí novos dias de glória, como já teve no passado. Mas para vocês terem uma ideia no geral, está aí. Essa é a Marajózinha. Cara, eu falei com o Rafa tantas vezes sobre ela. Se eu não me engano, Zeronovers, ela é uma 1981. Eu, Denis, aqui que vos fala, o meu primeiro carro, o primeiro carro, quando eu tinha de 17 para 18 anos, foi um chevete 1.4, só que o meu era um 1979. Ele era aquele modelo que mantinha a traseira do tubarão, mas ele já tinha a transição da frente para essa frente aqui. Eu vou fechar a tampa dela aqui para vocês verem, mas vou dar mais uma geralzinha aqui para vocês darem uma olhada aqui. O Rafa já tirou o carburador dela fora, está refazendo o carburador. Se não me engano, o carburador que equipava esses veículos aqui, que é o carburador original dela, é um Weber corpo duplo. Acho que é um 250, está mini progressivo, se eu não me engano. Então o carburador dela já está fora, já está sendo reparado. O alternador dela também já foi retirado. O hidrováculo dela aqui está solto. Enfim, ela já começou a receber alguns cuidados. Já foi feita uma primeira intervenção aí para poder retirar esse óleo que está parado aí. O óleo está parado aí há 12 anos, Zeronovers. Então é alguma coisa que vai ser feita com cautela, para que ela volte em funcionamento da melhor forma possível. Mas aí, e depois a gente vai dar uma geralzona aqui também, para ver como é que vai ficar a relação de limpeza desse cofre e dela no geral. Na verdade, ela no geral, ela nem está tão suja assim para um carro que ficou aí seus 12 anos de vida, durante 12 anos, na rua, no tempo. Você vê que ela respondeu bem a essa passagem de tempo aí. É claro que assim, a pintura já perdeu seu verniz. Ela está bem opaca a pintura. Ela tem alguns sinais de ferrugem. Olha que legal, Zeronovers. É isso que eu estou falando. As histórias, né? Quem tem a minha idade, quem é coroa igual a eu, já está ligado. Isso daqui foi uma campanha de época da Rádio Jovem Pan. Onde a gente tinha uma onda de assalto muito grande, né? E aí eles fizeram essa campanha aqui. Olha que inocência do ser humano. A rádio fez uma campanha para tentar conscientizar as pessoas sobre o fato de que muitas pessoas eram assaltadas. Então a ideia aqui era ter um alerta dizendo, poxa, eu já fui assaltado. Caramba, eu também. Eu também. Numa época em que muito menos pessoas eram assaltadas do que hoje. Acho que se hoje tivesse uma campanha novamente como essa, não ia dar conta de quantos adesivos ia ter que imprimir. Não é verdade? Mas isso marca época, né? Esse carro tem seus vidrinhos verdes. Eu não sei se vai dar para ver no vídeo. Deixa eu tentar pegar do outro lado. Que é um charme, uma gracinha, cara. Mas ela tem o vidrinho verde. Olha lá que legal. Olha que bonitinha. Bom, eu vou fechar a tampa dela ali para vocês verem na íntegra. Espera só um minuto e a gente já volta. Bom, então vamos lá. Voltando. Ela agora de tampa fechada. Para que vocês tenham uma ideia aí de como está a questão de estrutura. É um carrinho bem legal, né? É um carro que tem um design bem característico. Uma coisa que eu acho muito legal é essa sinaleira aqui, ó. O pisca dela, né? A lanterninha dela assim embaixo, assim. Vamos combinar que, além desse carro, apenas o Golf também tem isso. Que é muito marcante. Você pode ver um Golf vindo no escuro. O Golf, pelo menos o Golf que a gente tem aqui, o nosso MK1 aqui. Tanto ele como o Chevette são carros que você enxerga no escuro. Você já consegue identificar que carro é. Porque são só esses dois carros que tem isso aqui como característica. Essa lanterninha fora do conjunto óptico de farol ali embaixo. E é muito marcante, muito legal isso. E ela aqui está com os seus dois faróis de lentes de vidro. Originais CBE de época, ó. Vocês conseguem ver aí, ó. Estão vendo os aeronóveis? Duas gradinhas. São duas grades separadas. Esse é um design muito legal. A verdade é que assim, o Chevette, né? Aqui que a gente tem. Ele originalmente é um projeto alemão. Ela, na Europa, ela é... Ele é o Opel Kadett. Que tem as variações hatch, tem a variação sedã e tem a variação SW, né? Como essa marajózinha aqui. Só que lá eles têm a nomenclatura Opel Kadett. Vamos dar uma olhada no interno dela? Cara, outra coisa que é muito característica também é o barulho de abertura de portas de um Chevette. Para quem é cheveteiro ou para quem já teve um Chevette, sabe disso, né? Olha o sonzinho. Zero Novers. Zero Novers. Los Angeles 3 Bosch. Toca fitas e rádio. Zero Novers. O volante dela, se eu não me engano, eu estava falando com o Rafa, mas ele parece ser um volante do Monza, né? Já não é o volante original dela. O câmbio vai ter que passar por uma intervenção também, possivelmente o lance do trambulador dela, dele aí não está legal, né? Era utilizado como depósito, mas o estofamento, incrivelmente, incrivelmente o estofamento dela está muito bom. Então, bancos sem nenhum rasgo, né? A não ser algum detalhinho que tem no banco traseiro, porque o sol já não está me permitindo mostrar isso com muito detalhe. Mas os bancos estão muito bons. Os vidros são todos originais, tem a marcação de chassi. Estão vendo? Para vocês verem aqui. Está vendo? Vidrinhos originais. Então, Zero Novers, aqui se inicia mais uma saga aí da Marajal do Rafa, após esse vídeo. Então, por isso que se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, porque a gente vai passar a mostrar a evolução do desenvolvimento desse carro, tá? Pelas intervenções, pelas manutenções, pelas restaurações que ela vai passar. Nós vamos mostrar isso daí para vocês aqui. Com exclusividade no canal Zero Nove Car. Galera, muito obrigado por ter assistido até agora. Um vídeo simples, eu sei. Mas a ideia do canal Zero Nove Car é mais isso. É manter um registro dos carros que passam, que passam pela nossa vida. Que passam pela vida de amigos nossos, né? Porque aí eles contam histórias nossas. Tá ligado? Bom, Zero Novers, se você ficou até aqui, importante, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com teu amigo. E se você achou o vídeo uma porcaria, manda esse vídeo para o teu inimigo, para ele ficar bravo, bastante bravo com você, tá legal? Galera, respeitem os mais velhos, obedeçam os seus pais. Um abraço, Zero Novers, até mais. Um abraço, Zero Novers, até mais. Um abraço, Zero Novers, até mais.